A gente já tava quase esquecendo de mostrar a arte que nós vamos fazer no cabelo da Emily Com esse negócio aqui, eu lembro que eu mostrei pra vocês na comprinha de cabelo Marquizador da Gota Dourada, essa aqui é a cor Marsala E eu falei, Emily, a gente prometeu pras meninas que a gente ia gravar e mostrar pra elas Vamos mostrar do jeito que tá Ainda não começamos, não apliquei nada Mas ela já lavou o cabelo, ó Já tá lavado com shampoo Já lavamos com shampoo Agora eu vou desembaraçar e vou fazer o quadrante que ela quer Quadrante não, né? Na verdade eu vou separar as partes que ela quer que pinta, tá? Então eu vou deixar a câmera aqui em algum lugar e vamos começar Eu vou desembaraçar esse cabelinho dela que tá lavado só com shampoo Eu vou tirar essa lua, um pouco eu penso que ele vai atrapalhar E aí eu vou começar Que parte você quer que separe mesmo, Emily? Ai, aqui inteira Na orelha? Ó, eu vou desembaraçar bem devagarinho Porque tá lavado só com shampoo, né, gente? Eu tenho que tomar muito cuidado pra não quebrar o cabelo dela Vira assim pra cá Não tem que ser bem Ela tem progressiva no cabelo Tá precisando fazer já, né? O recorte da raiz Mas ela tem química no cabelo A gente vai fazer um testezinho aqui de mecha Porque vem escrito pra fazer teste de mecha Então eu vou fazer o teste de mecha só porque fala, né? Que tem que fazer E é isso Quando eu terminar de desembaraçar aqui Gente, separamos A Emily, ela quer pintar essa parte aqui das orelhas Entendeu? Tanto essa quanto essa que ela quer pintar Então eu peguei um pentinho fininho, ó Pra gente poder passar com a ajuda do pente Ai, eu esqueci de fazer o teste Ai, é, gente? O teste Pera que eu vou pegar uma partezinha aqui Pera Gente, eu peguei uma mechinha aqui atrás Vira pra... Isso, assim Peguei uma mechinha aqui atrás, ó Do cabelo dela, bem aqui embaixo, né? Que se der ruim, não aparece Mas eu acho que não vai dar ruim não, hein? Tô quase achando que não Ó, vou pegar aqui o negócio que a gente colocou aqui dentro Olha a cor dele, gente Ele é bem... Bem marsala Deixa eu colocar a minha luva Tô vendo que eu vou fazer merda Me sujar inteira Então eu vou colocar a lupa aqui Gente, não liga não, tá? Colocou essa roupa velha aqui A Emily também Porque se caso manchar é roupa velha, né? Não é roupa de sair Então não liga pra nós, não A gente tá bem aqui Bem mendingas mesmo Por causa que a gente nunca tinha Nossas roupas de medeiros Tá, vou aqui pintar já Vou passar um creminho Cadê? Gel pra esse creme aqui, pode ser? Não, mãe, é de rosto Não, esse daqui, ó Não tem problema ser de rosto Um creminho só pra não manchar A... Não manchar a pele dela Então eu vou colocar um creminho aqui Que daí não mancha a pele dela, entendeu? Qualquer creme que vocês tiverem Creme de corpo Creme de... Então eu vou pintar aqui essa partezinha Vamos deixar 15 minutos Ó, peguei essa minha pente um tantinho Aí eu vou deixar uns 15 minutinhos E aí a gente vai ver como é que vai funcionar esse daqui Embaixo de cabeça ainda Isso Ele é bem vermelho, gente Ele é bem marsala Então, ó, coloquei... Aí tem cheiroso Tem cheirinho muito gostoso Muito Eu comprei na perfumaria normal Acho que eu paguei 12 reais Foi muito barato, gente Eu tô achando... Tinha até estranho 12 reais Ó O cabelo dela é escuro, né? E ela não queria descolorir Pra poder passar Porque ela não quer tão forte assim, né? Então ela quis fazer com o cabelo escuro mesmo Não quis descolorir antes, não Vamos ver, né? O que que vai dar? Ó, passei bastante Sujei bastante minha mão Vamos deixar aqui 15 minutinhos E depois a gente enxaga E eu mostro pra vocês Se pintou alguma coisa ou não, tá bom? Tá bom Olha, fizemos o teste de mecha, né? Como eu falei pra vocês E... Já vimos que você vai cair o cabelo dela Não vai cair, tá? Não tá fraco, não tá nada Agora eu vou passar aqui A parte que ela... Que ela quer que realmente pinta Vou passar o... Como não quebrou na contacionada lá do outro lado A gente já pode passar aqui, né? Então, Emily Vou começar a passar, tá? Vira a cabeça de lado Isso Vou tentar não sujar ela, gente Que é uma luta Esse negócio aqui A gente passa o creminho Mas sempre pinta alguma coisa, né? Isso aqui não é tinta, tá? Isso aqui é tonale... Tonale... Tonali... Tonal... Matizador Não é nem... Matizador Gota dourada Cor marsala Eu não imagino que você me sujar Ah, me suja mesmo, gente Já avisa ela que esses negócios sujam Eita, mãe Como que é? Pera, pera, vira Ai, gente Que luta Tá muito clara aí pra vocês Pera aí Ó Vamos deixar um tempo a mais Fala pra deixar de... Dez Ó, vamos ler aqui, pera Deixa eu ver o tempo Fala que é pra deixar De 3 a 15 minutos Nós vamos deixar 20 Agora ela quer que pegue, né? Como o cabelo dela não tá... Pera aí Como o cabelo dela não tá descolorido Eu vou deixar 20 minutinhos Tá? E vamos ver Que lá atrás eu deixei 15 minutos Apareceu muita coisa, não Ele não vai ficar tão tão vermelho, gente Ele vai ficar escuro, né? Porque o cabelo dela não tá descolorido E aí a gente vai deixar esses minutos Aí ela vai enxaguar Lá no chuveiro Eu tenho que lavar o cabelo de novo Aí é só enxaguar, né, Emily? Não passa shampoo mais, né? Enxágua Dá pra enxaguar aqui, né? É que tem que passar condicionador, né? Vira a cabeça de lado E aí nós vamos secar com o secador Porque eu acho que secando com o secador Dá pra gente ver melhor resultado, né? Fica assim, ó Eu espero É que isso daí não é amortizador Isso daí é tinta, né? Ela veio umas fotos no Pinterest Não, é que eu tirei print pelo seu Porque eu... Então, só que essas meninas aí Elas pintam com tinta Não é amortizador É tinta vermelha mesmo Então, não sei Se vai ficar do jeito que você quer aí Você tem que pintar Vira a cabeça de lado Olha a cor disso Caraca É muito vermelho, gente É muito vermelho Se der certo, eu vou fazer até no meio Vou fazer duas marchas aqui na frente Aqui, ó Vamos terminar de colocar aqui Ó, gente Já passei Aí tem que massagear com a mão, né? Fala que a gente tem que fazer uma massagem com a mão, assim, ó Pra entrar lá no fio No âmago do fio Entrar esse negócio aqui Esse creminho Ele é muito cheiroso Muito cheiroso Ó, vermelho, vermelho Da cor do sangue do cordeiro Já fazendo massagens Ai, mas não vai aparecer tanto Vai ficar uma cor bonita, sabe? Se ficar essa cor aqui, gente Vou pegar o celular pra vocês verem Pera aí Se ficar a cor que eu tô vendo aqui Vai ficar muito bonita Vai ficar assim Não sei Não sei, não vai usar isso Não sei se vai ficar com essa cor que você tá vendo aí Lavei as coisas lá no Pinterest Vamos deixar, então, aqui Quanto que eu falei? 20 minutos, né? O máximo lá tá 15 Mas vamos deixar 20 Já passando Ah, já passando Já passando nos dois lados Tá, gente? Vou pegar aqui a câmera Vou mostrar pra vocês a corzinha que tá No cabelo dela Molhado Eu acho que o cabelo seco Vai dar pra ver melhor Pera aí Deixa eu tirar essa Esse negócio Olha, gente Tá vendo? Se ficar assim Essa corzinha que vocês estão vendo aí Eu acho que vai ficar bonito, ó Né? E fica que ele não fica tão O cabelo dela é escuro, né? Ai, gente Será que vai ficar? Vamos esperar Vamos esperar aí uns 20 minutinhos Aí depois ela vai enxaguar E a gente mostra como é que ficou Tá? Gente, aqui na outra luz Acho que essa luz aqui Dá pra ver melhor Tá vendo? Se ficar essa cor aqui É a cor que ela quer É a cor que ela quer Tira ela do rosto, né, Emily? Que boba Então Essa aqui é a cor que ela quer Tá vendo? Se ficar Vai ficar bonito, né? Vamos aguardar Gente, ó Enquanto tá agindo no cabelo da Emily Vou mostrar pra vocês Qual que é esse daqui, ó Matizador da Cota Dourada Cor Marsala Olha Extrato de Roma Cabelos vermelhos Deslumbrantes Aí é aqui que mostra Como usar tudo, ó O modo de usar Após lavar os cabelos Com shampoo Cota Dourada De sua preferência Aplique de produto Diluído em um creme branco Porém, vocês falaram Que ele puro Ia pegar mais rápido, né? Então a gente colocou puro No cabelo úmido Fraccionando da raiz As pontas Massageando E penteando Para espalhar bem o produto Fizemos isso Deixa agir, né? Como eu disse pra vocês De 3 a 15 minutos Enxágue Então não tem segredo, né? É só isso daqui mesmo E vamos ver, né? Como é que vai ficar Mas esse daqui, ó Paguei 12 reais Na perfumaria Gente, ó Lá vamos Tá diferente Do que aqui de cima, né? Aí a gente vai secar Pra ver Não tá sem nada Minha mão Nós vamos dar uma secadinha Pra ver se dá alguma Diferença Na tonalidade Mas assim Olhando assim Eu consigo ver a diferença Com o de cima, ó Tá vendo? Ó Mas acho que secando Com o secador Vai dar pra ver melhor, né? Vamos secar, então Gente, olha Secamos Uma parte ficou mais Mais clara que a outra Porque a Emily Ela tem umas partes Aqui na frente Que o cabelo dela É mais loirinho E eu acho que essas partes Foi a que pegou mais Tá vendo? Não tá super vermelho Mas pegou sim Vocês tão vendo aí, né? Aí essas partes aqui, ó Que tá mais claro Tá vendo? É a parte que ela tem loirinha Essa parte da frente dela É mais loirinha Não seria por causa de quê? Mas é Aí eu só saquei Essa parte que a gente pintou Pra vocês poderem ver melhor Mas ela não queria realmente Nada forte, né? Ela não queria Ela tá assim porque Ela tá com vergonha Não sei do quê Que todo mundo já te viu Vira aqui E aí Ela vai secar o cabelo inteiro Mas eu tô mostrando pra vocês Já porque tá tarde Já é quase uma hora da manhã A gente tá fazendo essa arte E ficou assim, ó Eu achei E eu gostei Eu gostei Eu acho que eu vou fazendo Meu cabelo na frente Que vocês acham Comentei Ela vai secar o cabelo dela todo Mas essa parte aqui Vai ficar assim Eu achei bonitinho Gostei, sim Gente, esse daqui É o outro lado Porque eu tô vendo Que eu manchei bem O couro cabeludo dela, né? Coitada, gente Ó Ficou igual o outro Aqui na frente Já ficou um pouquinho mais Não ficou tão, tão, tão Mas é como eu disse Ela não queria mesmo Olha aqui a diferença Tá vendo? Ó E... É isso Agora ela vai secar o cabelo inteiro Comentei o que vocês acharam Eu achei muito prático Ah, gente Ela não ficou 20 minutos, não Ela ficou o que? Umas meia hora, né, Emily? Ela ficou meia hora Não foi 15, tá? Ela ficou meia hora Com ele no cabelo Depois ela foi pro chuveiro E enxaguar E o cabelo fica macio, sabe? Não fica duro Fica brilhoso, ó Macio Achei bom também Essa parte que ele Cuidou também, né? Bem, agora ela vai terminar De secar esse cabelo inteiro Mas a parte pintada Matizada Ficou assim Gente, dia seguinte Estamos aqui com a cara no sol Tô tentando mostrar pra vocês, né? Que capa que dá um reflexo Aqui no sol, ó Parece bem mais Bem mais, bem mais Aí o... O marsala Né, filha? E esse foi o vídeo do cabelinho da Emily Espero que vocês tenham gostado Ela gostou do cabelo Mas eu sei que ela vai querer Mudar depois de novo Porque a Emily, ela ama mudar, né? E ela falou que a próxima vez Ela quer, tipo, matizar Deixar o cabelo, tipo, branco Sabe? Nessa mesma parte que ela fez aqui Aí ela vai no solão Porque daí isso daí Eu não sei fazer não, gente Não sei fazer não De like se vocês gostaram Desse cabelando Hoje com a Emily Embora ela é muito vergonhosa, né, gente? Vocês viram que ela é toda tímida Não gosta de aparecer aqui Igual o pai dela Não gosta de aparecer em nada E a Ellenzinha igual a mim, né? Aparecida até... Deixa o like Se inscreve nesse canal Tá bom, minha vida? Essa semana teremos mais cabelando aqui Então se inscreve Fica por aqui Beijo nesse coração cheiroso E até o próximo vídeo